Autoridades e moradores de Vazia Grande se reuniram num momento histórico, a entrega de títulos definitivos de imóveis urbanos. O governador, Mauro Mendes, fez questão de entregar em mãos a escritura da casa da dona Maria de Almeida Filho, que esperava por isso há mais de 20 anos. Estou muito feliz, tem 27 anos que eu estou esperando. No total foram entregues 700 escrituras definitivas e gratuitas, já registradas em cartório para moradores de 17 bairros de Vazia Grande. A entrega é fruto da parceria entre o governo e a prefeitura no trabalho de regularização fundiária no município. É um presente que o governo do estado, junto ao município, entrega aos cidadãos vazia-grandenses, que é a cidadania. Dá o título definitivo aos cidadãos vazia-grandenses, que vão ter direito da sua moradia definitivamente registrada, entregue a eles e vão ter a possibilidade de fazer financiamentos, de fazer incorporações dentro das suas moradias. Então a gente fica muito feliz. Executado por meio do Instituto de Terras de Mato Grosso, Intermate, em parceria com a MT Par, o programa já planeja novas entregas em Vazia Grande. Estamos aqui com um estoque de quase 15 mil imóveis para serem legalizados. Na medida do possível, vamos aprontando e entregando o que está sendo beneficiado. E assim por diante, queremos percorrer todos os bairros que têm necessidade desse serviço. Esse é o propósito do governador Mauro Mendes. Até agora, a atual gestão já entregou 14.500 títulos definitivos, atendendo famílias que há décadas esperavam pelo documento. Na regularização fundiária nós vamos avançar muito, estamos avançando no estado inteiro. Hoje essa entrega aqui, tivemos em Cuiabá há poucos dias atrás, e nós temos uma extensa programação de regularização fundiária aqui na Baixada Cuiabana, sobre a liderança lá do secretário Sarafim e da Casa Civil. E nós vamos continuar avançando aqui. É minha e meu nome. Agora é minha, está garantido.